E você sabe que, ó, nós vamos voltar a esse assunto em outros momentos do mês, nós estamos só começando, vamos abordar com muita sensibilidade, com muito respeito a você que nos acompanha aí o setembro. Esse vai ser um mês especial demais, tá bom? Mas olha só, 11 meses, 1 ano e 2 meses, 2 anos e 6 meses, 6 anos e 4 meses, esses são os tempos médios aí para uma sentença ser proferida no Brasil. Você sabia disso? Pois é, desde os primeiros meses da tramitação, que é a primeira instância, a segunda, são tempos de angústia para quem só quer resolver o seu problema judicialmente e seguir sem dor de cabeça, é claro. E será que existe outra alternativa? Nós vamos começar o programa falando deste assunto. Presta atenção. Durante a audiência de instrução que aconteceu na 26ª Vara Cível, em Goiânia, na última semana, as duplas sertanejas Henrique Juliano e João Neto e Frederico chegaram a um acordo em um processo judicial após cinco anos. As partes optaram pela conciliação, mas o que chamou a atenção nessa história foi um vídeo que circulou com os quatro artistas cantando a música Não Tô Valendo Nada. As duplas cantaram juntas, marcando o ritmo com palmas. O juiz Pélicres de Mentezuma pediu para terminarem a audiência cantando a música como forma de celebrar o acordo entre eles e até quebrar o clima tenso que estava na sala. Os cantores aceitaram e vejam só o resultado. A informação é que as duplas não conversavam entre si há praticamente cinco anos, tempo que corria a ação que estava em sigilo. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ah, tô Valendo Comal. Aí! Olha aí que sensacional! A gente abri aí a segunda-feira, abri a semana com essa notícia. Pois é, sobre conciliação, nós vamos começar aqui a nossa segunda-feira. Eu estou recebendo Elisa Marques, mestranda em Direito, gestora de conflitos, conciliadora e mediadora. Primeiro de tudo, a gente vai entender um pouquinho dessa história, né? Uma história que acabou circulando muito nas redes sociais, virou notícia no país inteiro e acabou chamando muita atenção, principalmente pelo modo inusitado como terminou essa história, né? E feliz que é o melhor de tudo. Boa tarde, bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, primeiro é um prazer estar aqui, né? E a gente fica muito feliz que a televisão, que a Jaqueline tenha trazido essa pauta, porque é muito interessante a gente estar falando sobre isso, né? É bom quando alguém da mídia participa desse procedimento, né? Que é um procedimento que está no judiciário, né? Quem já entrou na justiça com algum processo, já fez algum procedimento, sabe que assim que a gente ingressa na justiça, o juiz designa uma audiência, que é uma audiência de conciliação ou de mediação. E esse momento, primeiro momento de um processo, é o momento em que as partes são oportunizadas a tentarem resolver o conflito sem precisar da sentença do juiz. Sim. No caso dos cantores, como foi muito divulgado na mídia, o processo correu em segredo de justiça, mas ele durou cinco anos. E houve uma primeira oportunidade de conciliação que não foi frutífera, ou seja, não foi conseguido um acordo. Sim. E agora, depois de cinco anos, eles conseguiram chegar nesse consenso. E é muito bom a gente perceber que o judiciário está empenhado nisso, tentando dar essas oportunidades. Sempre que há audiências, a gente tem novas oportunidades de tentar resolver a questão de maneira mais harmônica. E o curioso disso tudo é que a gente viu um final, assim, que pode ser um final feliz para muita gente, né? Sim. Inclusive, chamou muita atenção pelo tema. Eles estavam aí numa luta judicial há cinco anos, não se falavam. Duas duplas aí, muito conhecidas do nosso público brasileiro, muito queridas. E aí a gente vê que, né, terminar eles cantando juntos. Sim. E até, inclusive, né, foi citado em algumas matérias a informação de que eles haviam combinado o almoço. Sim. Para poder, né, selar essa amizade, esse momento especial. E isso é fantástico. Então, para a gente começar, entendendo um pouquinho desse processo, o que seria a conciliação? Pronto. A conciliação é um procedimento, né, na verdade é uma fase. Tanto pode ser feita na justiça, como pode ser feita extrajudicialmente, em câmaras de mediação e conciliação. Em que as partes são levadas a um conciliador, né, que vai aplicar técnicas que são aprendidas em cursos, né, de capacitação. E essas técnicas vão trazer as pessoas ao consenso. É aberto um espaço de fala, de escuta. As partes vão começando a trazer as possibilidades de solução, as necessidades que elas têm. Ou seja, é um momento de protagonismo dessas partes. É um momento em que a gente consegue que as partes, elas mesmas, falem o que elas precisam, o que elas necessitam. E muitas vezes, quando as duas partes conseguem se ouvir, elas conseguem perceber que elas têm interesses comuns. Perfeito. Têm necessidades iguais. Mas que não puderam fazer isso fora desse espaço de conciliação, porque não foram oportunizadas a isso. Maravilha. E a gente abriu o assunto falando sobre o tempo de tramitação de um processo, né, anos, meses. E acaba gerando uma expectativa muito grande, uma frustração muitas vezes. As pessoas acabam não tendo sossego, porque até o término de todo o processo, as pessoas acabam muitas vezes ficando sem se falar, né, como foi o caso aí dos cantores. E com a conciliação, esse processo, ele pode ser muito mais prático e célere, né? Sim, sim. Eu digo sempre, né, eu sou mediadora, também sou conciliadora, né? A mediação também é um procedimento nesses mesmos termos. A diferença é a maneira como o profissional que está conduzindo vai ou não interferir mais ou menos na solução daquele conflito. Mas são procedimentos muito parecidos. Mas no caso da celeridade, né, que você estava colocando, essa rapidez na solução do processo, eu costumo dizer às pessoas que eu atendo, aos meus mediandos, aos meus conciliandos, que eles vão ter liberdade. Né, a mediação e a conciliação, elas trazem essa liberdade. Tanto a liberdade de escolha, para que você junto consiga construir a melhor solução para todos, como a liberdade de você conseguir, a partir de então, não pensar mais sobre aquele processo, sobre aquele conflito. E reestabelecer a relação com aquele outro, que foi o que aconteceu com os sertanejos. Maravilhoso. Inclusive, dados do relatório aí, Justiça, em números, revelaram, preste atenção, que no Brasil existem mais de 80 milhões de processos em tramitação. E aí, a conciliação pode ser aí uma oportunidade de até desafogar o poder judiciário, né, que tem tantos processos que estão tramitando. Exato. E eu acho que é mais, sabe, Jaqueline, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento, né. A gente é uma sociedade que acaba não dando oportunidade para abrir um espaço de diálogo com o outro e tentar resolver o nosso conflito ali. Sim. Não, vai para a Justiça, vamos resolver no Judiciário. E não necessariamente a solução do Judiciário seja a melhor, ou seja, a que a pessoa precisa. Perfeito. E aí a gente consegue. E só para que as pessoas possam entender em casa, quais são os tipos, né, de situações em que as pessoas podem recorrer à conciliação, à mediação? Pronto. Todas as situações que envolvam, vou falar tecnicamente e vou explicar depois o que é, direitos transacionáveis, ou seja, situações em que eu possa fazer um pacto com as pessoas. Divórcios, pensão, contratos, separação, na administração pública tem uma ampla possibilidade de aplicação. Sempre, 90% dos casos a gente consegue fazer isso. São muitas raras exceções em que a gente não pode, vamos dizer assim, submeter a um procedimento de consenso. Perfeito. E aí quem está em casa, que está se identificando com alguma dessa situação, como pode buscar conciliação, mediação? Pronto. Hoje a gente no Brasil tem dois mecanismos, né? E eu vou falar aqui em Aracaju porque eu faço parte de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que é a Media. Fazemos mediações e conciliações e arbitragens privadas. Mas quem está com processo no Judiciário e acha que tem uma chance de resolver isso, pede ao advogado ou ao defensor público, que eventualmente esteja acompanhando o processo, que solicita ao juiz a marcação de uma audiência de conciliação ou mediação. Maravilha. E o juiz com certeza vai atender e essas partes vão poder ter essa oportunidade de se encontrarem nesse ambiente em que vai ser explorada essa fala, essa escuta e vai ser plantada essa semente da pacificação. Eu acho que a gente tem que pensar muito o quanto vale um conflito na nossa vida, que tempo a gente gasta com isso, né? Sem dúvida. Quero agradecer a sua presença aqui. Adorei poder começar a semana falando sobre o assunto conciliação, mediação. Espero que a gente tenha ajudado você de casa, esclarecido as situações, você que está há muito tempo aí com algum processo tramitando na Justiça, quer terminar com o desgaste, quer ficar esperando uma solução mais rápida. É uma grande oportunidade, busque mais informações. Eu quero te agradecer de coração pela entrevista. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pelo espaço. A gente está precisando, de fato, estar discutindo e conversando sobre essas possibilidades, né? E eu queria terminar com uma frase que eu acabei vendo no Instagram antes de entrar aqui. Fica à vontade. Que é assim, busque uma solução, não busque um culpado. Perfeito. Vamos pensar nisso, né? Como é que a gente pode solucionar os nossos conflitos, a nossa vida, sem estar apontando que o outro é o culpado, que o outro é o que está errado. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado.